E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Revolução Neon. Essa skin vale 135 reais e para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar hashtag Neon e deixar o seu trade link ao lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem me conhece, eu sou o Saulo e vocês devem ter reparado... O que é isso na sua cabeça, Saulo? Mano, hoje o meu cabelo está muito escaralhado e eu tinha que gravar vídeo para vocês. Então, vamos de boné mesmo até eu cortar esse cabelo, porque meu Deus do céu está muito... Vocês querem ver como é que está? Está só uma bisoiada. Opa, tchumba! Melhor não, melhor não... Opa, deixa eu arrumar isso aqui de novo. Deixa eu arrumar isso aqui de novo. E, manos, hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas no csgo.net. Eu estou me sentindo muito esquisito com isso aqui na cabeça. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 704 bônus points para abrirmos muitas caixas. E tenho uma novidade para vocês. Meu novo cupom promocional foi lançado, o cupom Saulo81, para ganhar 25% de bônus no depósito. Se você quiser depositar, você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui e utiliza o cupom Saulo81 para ganhar esses 25% de bônus no seu depósito. Aí, se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin, você clica aqui em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário ou esses outros métodos, você clica em viaja 2AP, seleciona a opção boleto ou a opção que você quiser aqui, utiliza o cupom Saulo81 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no csgol.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é simplesmente uma baioneta Doppler no valor de R$2.500. Para participar, é só utilizar os meus cupons no csgol.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Para mais informações e para saber a partir de qual cupom pode participar desse sorteio, está tudo aí detalhado no formulário que está na descrição. Mas é a dos cupons SAULO75 em diante. Então, SAULO75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Eu recomendo você utilizar os cupons mais novos para os mais antigos para você poder participar de mais sorteios. Então, dale que vamos. Vamos começar aqui como padrão. Vocês sabem qual que é o padrão do saulão. 5 caixas do Fallenzinho. Mano, faz muito tempo que o Fallen não dá nada de bom para nós, hein? Será que é hoje? Deixa eu tirar a meia aqui que eu estou de meia sem tempo. Não estou entendendo nada. Mano, faz muito tempo que o Fallen só ferra com nós, mano. Tá, ok. 200. Espera aí. Vamos vender tudo. 245 bonus points. Vamos abrir o resto na caixa do Coldzera, né, mano? Não vou deixar o Fallen me falir tanto assim. 4 do Cold. Vamos lá, Cold. Dá alguma coisa boa. Pelo amor de Deus. Ó. Podia passar, né? Se passasse ia ser melhor. Mas veio uma K47 Casey Hardened, uma Frontside de 60, uma Boom de 72 e uma Frontside de 14. Valeu a pena. Vou vender essas daqui e vou solicitar essa Casey Hardened. Porque se ela vem Blue Gem ou com bastante azul que tem um Overpay, já é nice para o Saulinho, né? Já é bem nice para o Saulinho. Vamos lá. Estamos com 1.139 dólares aqui ainda. Vamos fazer o quê? Ah, a caixa de luva voltou. Eu estou querendo uma luva nova. 4 caixas de luva nessa desgrama, vai. Taca-lhe pau nesse cara, hein, ô Marco. 4 caixas de luva. Nossa, se passasse seria o estouro do estouro. Mas veio uma de 341. Veio uma de 260. E uma de 180. No final das contas, eu acho que deu bom. É que essa daqui deu muito ruim. Porém, essas luvas aqui são legais, mano. Mas não é aquela que eu quero. Essa daqui provavelmente está veterana de guerra, essa Paul. Se essa Paul viesse uma Minimal Wheel ou uma Field Test, eu já até pegaria para mim. Vamos vender e abrir mais 4. Rezem pelo saulão. Todo mundo desejando energias positivas. De novo. Praticamente o mesmo drop. 260, 341. É, agora foi um pouco melhor porque veio uma luva um tanto quanto mais interessante. Profitamos. Mais 4. Estou confiando, mano. Estou confiando. Nossa, a meta é uma luva top. Será que essa Turtle vale? Vale? Mas essas duas não compensaram. Tá, Turtle vale. Vamos vender. Até agora não veio a luva que a gente tanto quer, mano. Mais 4, vai. Mais 4. Já abrimos 16 caixas de luva. Se a gente abrir mais 4, a gente vai abrir 20. Veio duas Turtles, só que não veio a Overprint agora. 800 e pouco. Mais 4, então. Abrimos aí, então, 20 caixas de luva. Vamos ver se nessas últimas 4 vem a que a gente quer. Hum, agora deu bom demais, eu acho. 180, 280, 340, 1.080 dólares. Porém, não é a luva que a gente quer, mano. Dá pra eu tentar fazer uma loucurada, mano. Loucuraça. Vamos abrir aqui essa... Escuida a Orde com esses 80 dólares. Vamos ver o que que vem. Hum, nada de bom, nada de bom. Vendi. Tá, deixa eu ver se chegou a cá, né? Mano, eu acho que eu vou fazer um contrato com 4 luvas aqui no CSGO.net. Um contrato de luvas no total de 1.000 dólares. Porque, mano, eu tô querendo, sendo bem sincero pra vocês, uma luva Pandora. Eu vendi a minha Pandora, que era a Field Tested, e me arrependo demais de ter vendido ela. Mas eu vendi por um preço bom, então, ok. Mas, eu quero outra Pandora. Se a gente fizer esse contrato, a gente tem a chance de ganhar uma Pandora. Então vai. Foi. Veio um estileto fade, mano. Me ferrei, gostoso. Vamos fazer um outro contrato. Fazer o quê? 360. Nossa. Vou vender tudo. Estamos com 100 dólares. Dá pra abrir 10 essa daqui. Veio duas Imperatriz, deu um profite de 30 dólares e vamos colocar esses 100 dólares no contrato. Vamos ver se a gente recupera esse dinheiro. A gente tava com 1.000 dólares, mano. De 100, fomos para 400. Vamos vender. Estamos com 400 dólares aqui. Vamos abrir duas caixas de faca. Vai que é a faca, querido, né? Se a luva tá dando ruim, vamos partir pra faca. Senhor, eu quase ripei agora aqui. Essa carambite vale, essa falcon não vale. Só tô torcendo pra carambite. Opa! Profitaço na carambite, mano. Profitaço na carambite. Vamos abrir três de faca agora. Veio uma Butterfly e Casey Harden. Profitaço de novo, profitaço de novo. Estamos praticamente recuperando nosso dinheiro, graças a Deus. Agora, eu fico na dúvida se eu pego ou não essa Butterfly e Casey Harden pra mim, mano. A gente tava aí na meta... Vamos abrir mais três, tá? Eu tava aí na meta da luva, agora a gente já passou pra meta da faca, tá ligado? Porque a luva, pelo visto... Tá. Vamos fazer um contrato com essas facas aqui. E vou guardar essa Butterfly de 287 pra eu pegar pra mim. Putz. Eu acho que o BO mesmo é o contrato. Tipo, as caixas tão me dando... Tá dando bom. O contrato tá, ó, me lascando. Ai, dá bom, pelo amor de Deus. Opa, para, 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 para. Ai, deu ruim. Tá, 84 dólares. Dá pra gente abrir oito dessa. Cinco. Mais. Três. Dá pra gente fazer um contrato com essa daqui. Por que eu tô fazendo um contrato sendo que eu falei que o contrato que tá dando ruim? Uh, veio uma MP9 Wild Lily. Nice. Essa Wild Lily, pra quem não sabe, faz o contrato de trocas para nada mais, nada menos que a AK-47 Wild Lotus. Vale a pena eu pegar pra tentar fazer esse contrato, hein? Eu tô na minha conta Smurf logada aqui, deixa eu logar na minha outra. Ah, mano, meu cabelo tá ruim, mas eu não aguento mais a Zaboné. Não sei, deixa aí nos comentários se vocês gostam de Zaboné. Eu não consigo. Eu não consigo gostar de Zaboné. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação da AK, mano. Ela veio com uma quantidade de azul interessante. Ó, ela veio pouco usada. Vamos inspecionar ela no jogo. Olha só, a AK, até que ela veio com uma quantidadezinha legal de azul. O float dela não tá lá, aquelas coisas. Porém, não é a AK que a gente tá em busca ainda. Vou recusar a troca da AK. E vou solicitar essa MP9 e essa Butterfly. Solicitei a Butterfly, Casey Hadnard e a MP9 Wild Lily. Porque se essa MP9 vier tudo certinho, no próximo vídeo aqui do canal, eu vou fazer uma das maiores loucuras que eu já fiz. É, não é a maior loucura, porque a maior loucura que eu fiz foi o contrato da Gangneer. Que eu fiz duas vezes e não veio Gangneer nenhuma das vezes. Agora a gente vai tentar o contrato da AK. No próximo vídeo aqui do canal, se tudo der certo, será este contrato. Ai, meu Deus do céu. Tomara que dê bom, tomara que dê bom. E essa Butterfly aqui a gente vai solicitar pra ver se ela não é uma Blue Gem, né? Porque se for uma Blue Gem, pô, conseguiu. Tô feliz. Ah, e vamos tentar pra vocês uma skin pra sortear no vídeo de hoje, né, mano? Não pode faltar uma skin pra sortear no vídeo de hoje. Vamos esperar voltar pro site essa AK. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou a Butterfly, ela veio veterana de guerra. Tá bom, veterana de guerra. Mas pode ser que ela venha pelo menos Blue Gem. Vamos dar uma olhada. Ó, abri aqui o float dela, tá realmente péssimo. 0.85. Tem uma quantidadezinha ok de azul aqui na ponta. Só que, mano, o float dela acaba com a beleza do azul. É, não vale a pena eu pegar essa Butterfly também, não. Vamos voltar ela lá pro site. E agora é só esperar essa MP9 chegar e as outras skins voltarem pro site. Ó, a AK já voltou. A MP9 vai vir ou Factor New ou Minimal Year. Já vamos comprar aqui, aproveitar. Esse dinheiro aqui eu ia abrir em caixas. Mas vai ser pra fazer o contrato. Tô em choque, confesso. Confesso que estou em choque. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar nível secreto. Que seja nova de fábrica. Pra ter uma chance da cava em nova de fábrica, né? E vamos buscar aqui pra comprar as nove skins que teremos que colocar no contrato. Primeiro era bom eu ver se realmente vai chegar a MP9 antes de comprar isso, né? Pelo amor de Deus, né, menino solo? Vamos tentar ganhar uma na Valve? Até agora não veio não, mano. Será que vai bugar? Se bugar, não vai ter como que fazer, né? Deixa eu vender aqui. 92 dólares. Vamos tentar uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje? Ah, vou abrir qual caixa pra tentar? Ah, vou abrir uma Magic. Vou abrir uma Magic. Ah, dá pra abrir uma. Eu olhei selecionando quantos que dava, dá pra abrir uma. Triste a realidade. Do cidadão brasileiro nesse momento. Ai. Boa. Tá, vamos pegar essa AK Neon Revolution pra sortear pra vocês, de qualquer forma. É uma AK bem legal, vale 20 dólares. Pra participar do sorteio dessa AK 47 Neon Revolution, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon e o seu Trade Link do lado, fechou? Tô me esperando aqui a MP9. Aparentemente ela deu uma little bugadinha, uma little bugada, mas vamos ver. Vou fazer um negócio aqui que eu tô afim. Vou comprar cinco caixas dessas e vou abrir as cinco. Aí, chegou as cinco caixas aqui pra nós, vamos abrir elas. Seja o que Deus quiser. Se vier algum item rosa aqui, nós já tenta pegar esse M4 no contrato, hein? Simbora. Passou dois itens rosas. Primeira deu ruim. Já era de se esperar. Segunda, vamos colocar uma FPS, vai que dá uma sorte. Péssimo. Terceirinha. A Siri achou que eu tava falando com ela, quando eu falei terceirinha. Acho que ela entendeu o Sirinha. Aí ela... Quarta, meu Deus, por favor. Uma faca. Eu só quero uma faca. Uma faca ou um item vermelho, tanto faz. Última caixa. Pro Saulinho ficar feliz. Podia vir uma faca. Ah! Não. Ah, não acredito que não tá dando pra eu pegar a MP9 Wild Lily. Tá falando aqui que eu posso trocar por alguma outra skin. Ah, não. Eu quero ela. Aí não vai dar pra fazer o contrato da Capo. Ah, já tava... já ia até comprar, mas ainda bem que eu não comprei. Vou abrir mais caixa desse negócio aqui. Vou abrir mais 15 caixas. Duas novas notificações de troca. A AK-47 de vocês chegou e vale 140 reais. Pelo menos vocês aí estão felizes. É isso que importa. Ah, 135 reais vale. Tá aqui, ó. Bonita essa AK, mano. Bonita demais. Pra participar do sorteio dessa AK-47, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Assim que terminar o trade lock dela, eu mando pro vencedor. Muito bonita. O que a gente vai fazer, mano? Eu falei que ia fazer um contrato de troca com essa MP9, não falei? E vou fazer, não sou mentiroso. Abri uma aqui, o Skidaword. Contrato. 500 e... foi. Mano, esse vídeo eu tive tanto sorte quanto azar. Tá, solicitei essa M9 keys errada, né? Porque vai que ela vem com bastante azul, né? Pronto, já solicitei a M9, vamos só esperar ela chegar. Se vier Blue Jam, eu fico feliz. Uma nova notificação de troca, veio veterana de guerra. Mas vamos dar uma olhada dentro do jogo, né? Não vamos cancelar logo de cara, não. Inspecionar no jogo. Nem perto de ser Blue Jam e nem de ter muito azul. O float dela tá bom, pelo menos. Porém, não é uma skin que eu quero, não. É isso. No vídeo de hoje a gente teve azar. E no CSGO Net a gente teve até sorte em algumas caixinhas. Mas não foram todas. Principalmente nos contratos. A gente se ferrou um pouco. Calma aí que... Será que estão deixando a gente sonhar? Veio uma Desert Eagle Emerald Gemini. Ela dá pra fazer contrato pra tentar ganhar a Negev. Dá pra gente fazer um contrato com ela, mano. Vamos pegar ela? Vamos pegar ela pra fazer um contrato. Pelo menos... Pelo menos uma coisa teremos, antes de finalizar o vídeo. Um contrato na Valve. Deixa eu ver se eu tenho itens roxos para colocar no contrato. Acho que tenho. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou ela. Ela veio bem desgastada. Vamos dar um ok aqui. Pegamos ela. Vale R$230. Agora a gente precisa vender alguma coisa pra comprar skins pra fazer esse contrato. Olha só. Eu vou colocar, então, essa... 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 Bem desgastada... Ah, não. Bem desgastada e veterana de guerra. Não vou colocar no contrato, não. Bem desgastada. Eu não vou colocar no contrato, galera. Vou colocar só Field Tested e Minimal Year. Então, eu preciso comprar mais oito skins pra colocar nesse contrato. Tá? Eu vou fazer um contrato com essas daqui, ó. Preciso comprar mais oito pra colocar no contrato. Sete. Chegou às oito. E já vamos dar ali. Mais novos. Coloquei, 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 coloquei... Coloquei, coloquei, coloquei. Três, dois... Mano do céu. Vem, Negueve. Play. Não vê, Negueve, não. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, chumba ali aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, 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 tchau.